...de Paraju aí, ó do jeito que tu ensinou a ele, né olha a frente, mostra aí pro Ricardo aí que tu se garante aí daquela rasgada enterra o pneu, o pneu enterra meu irmão, vai ser muito alto, ó, cara esse daqui tem poucos mais não consegui não apertar não no mais aí tu muda, no mais acho que é muito alto, é alongado, né vai, é, cara derra o pneu costume, mas essa da embriague dela tá bom dá pra dar uma rasgadazinha aí, ó nesse morrinho aí, ó dá pra dar uma rasgadazinha aí, ó nesse morrinho ali olha a se garante, ó, uma rasgadazinha ali no morrinho é alto é, é um pequeno, uma rasgadazinha ali no morrinho dá pra dar uma rasgadazinha ali no morrinho dá pra dar um punhinho ali no morrinho hados caringOP, ó, das pra lá ó a Nerd ó a da nerd ó, ó a ideia ó, ó, ó ó ou ó ó ó ó ó ó ó É isso aí, galera Martando presença aqui na praia de Parajuru Show de bola